Olha o Tamires, Tamires estou aqui no Starbucks, aqui é o lugar que eu fico, sentado Meu carro está ali embaixo, lá onde está aquele prédio ali, ali na frente Aqui é o complexo de um estacionamento que eu estou filmando, está uma galerinha ali, sentada Aqui é o Starbucks, que eu estou sentado nele, fica os carros aqui em volta, o caminhãozinho Ali, pessoal, vou filmar aqui, desse lado, para você ver onde fica o restaurante bacana O pessoal está todo almoçando agora, eu vou pegar o carro e vou cair fora O Starbucks é aqui, aqui é o Starbucks, está vendo? Eu vim de manhã aqui, tomo chocolate quente, esse aqui é o Huarach, é lá o nome disso Esse aqui é um restaurante bacana, mas eu fico sentado nesse sofazinho aqui, senta aqui Descansada, pessoal que está comendo aqui, te vamos para a segmentação Bebezinho e tal, pessoal sentado, tudo comendo, tudo feliz, com cara de preocupado, caramba Nossa fonte aqui, tem cartarulho e escambar, tem carpa, cataruguinha ali, olha a cataruga aqui Toma a mão lá na porra da cataruga Tem carpa, quer ver? Olha a carpa aqui Encantador de carpa, olha ela vindo aqui Quase meu celular caiu na água Tomei um susto do caramba agora Esse aqui é um restaurante bacana pra caramba Pessoal, tudo sentado comendo aqui, do almoço, lotado Está vendo? Olha o bar O pessoal pode entrar aqui e fumar rapidinho É que de vez quando ele tem pra tomar água aqui, comer alguma coisa É um barzinho americano, olha Bonito, né? Passar pra cá Deixa eu mostrar a academia aqui, olha Que eu venho aqui de manhã tomar um banho E vou lá pro carro Aqui, olha Olha só tudo aqui, olha Essa é a academia, olha É 24 horas abertas O pessoal entrando pra treinar, né? Os aparelhos ali, olha Só treinando 24 horas da fitness aqui, olha Essa academia aqui é uma filial Tem vários lugares aqui, olha Continuação daquele bar, né? O meu carro, ele está ali, olha Um vermelhinho, lá no fundo, olha Tem esse vermelho primeiro aqui na frente Se você seguir lá no fundo, tem um Dá pra ver as costas dele lá, olha Vou dar um 360 graus aqui pra você ver como que é aqui, olha Olha, o meu carro está lá, o vermelho A moça está chegando perto dele lá, olha Lá embaixo Passar um aumento E aí, olha A academia é aqui Continua até aqui embaixo A academia Os carros E a Star Bank fica do meu lado direito aqui Minha nova volta Eu estava Deixa eu filmar meu carro aqui pra vocês verem, olha Olha lá Está lá embaixo, ele é perto da árvore Lá embaixo, olha Do lado do carro Está saindo o carro agora, tampou ele Olha ele lá Está vendo essas calçadas vermelhas aqui, olha Se você estacionar nessa calçada Onde está pintado de vermelho Você toma multa Onde está de amarelo aqui Está de amarelo, olha Pintado de amarelo Ele é pra desembarque Carga e descarga das coisas Geralmente fica uma latona de lixo aqui Vem um caminhãozão e pega Onde está de vermelho e amarelo Não pode estacionar Porque é área de trabalho Vermelho é porque tem um hidrante Tem um hidrante ali Um bagulho de cana ali Vermelho Então essa área vermelha é proibida Por essa questão Quando é curva também Não está lá embaixo Quando está pintado de azul a calçada É pra deficiente físico Desembarque e embarque de deficiente físico E de branco Quando estiver pintado de branco A calçada pintada de branco É quando você pode ficar Mas por pouco tempo Tem um tempo determinado 15 minutos Ou uma área reservada Algo desse tipo Aqui é o Starbucks De novo Onde eu estava Dei a volta Para você conhecer Embaixo Aqui é um sushi Não sei o que E aqui é onde eu estava sentado Starbucks está o carinho aqui Sentado Eu estava sentado Nessa mesa aqui Nessa mesa O pessoal É o Starbucks Agora eu cheguei no Starbucks Eu estava aqui Beleza? Comando Itaquera Tchuk O Fals É o que você for Então eu que comecei no Starbucks E aí Como você foi O Fals Eu estou Obrigado.